Eu vou agora pro... não, não vou pro intervalo não, antes eu quero chamar o Léo pra conversar comigo pelo seguinte 60 quilos de inseticida falsificados foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na cidade de Patos de Minas e o Léo vai explicar pra gente que na verdade estamos falando de muito material, né Léo, sendo apreendido mas teve gente presa nesse trabalho ou a polícia continua aí atrás dos envolvidos? Teve sim, Luciana, teve um homem de 41 anos de idade que foi preso nessa ação ele foi surpreendido pela Polícia Rodoviária Federal quando dirigiu uma caminhonete em estrada e aí a polícia suspeitou dele, ele estava na BR-365, altura do quilômetro 413 e a polícia veio e fez a batida ao fazer a revista dentro do veículo, foram localizados lá dentro aproximadamente 60 quilos de inseticida falsificado esse material, se fosse original, daria um valor aí de aproximadamente 40 mil reais é um produto falsificado que a Polícia Rodoviária tirou de circulação esse homem foi preso em flagrante e levado pra delegacia de Patos de Minas Muito obrigada, Léo, pelas informações, muito material apreendido